Olá pessoal, vamos esperar o pessoal chegar, vamos esperar aqui, vamos ver, esperar a audiência chegar, subindo um pouco, pessoal dê um joia aí se vocês estiverem me vendo, fazendo favor, dê um joia aí, vamos ver, está começando agora, estávamos com saudade desde, deixa eu contar para vocês, desde o dia 12 eu estava sem meu Facebook, desde o dia 12, então por problemas técnicos, vou esperar o pessoal chegar, mas depois eu conto para vocês, olá Deise, tudo bem? Também estava com saudade de estar aqui no Facebook, Santa Catarina, boa noite, boa noite, Jaque Moura, fazia tempo que eu não fazia uma live, isso mesmo, eu vou explicar para vocês o que aconteceu, boa noite Lucy Neide, Tatiana, Fátima Schmidt, fazia tempo, né? Então eu vou contar para vocês o que aconteceu, Lorena, não fala mais no WhatsApp, Lorena, eu tenho o número de WhatsApp, mas é mais para lista de transmissão, eu não dou conta, Lorena, de ficar conversando com tudo, porque é muita coisa e tem um trabalho que demanda bastante coisa, que bacana, Cris Santana, por onde estava? Cris, eu vou explicar para vocês o que aconteceu, por isso que eu estou aqui na live já, vamos lá, eu acho que já tem jeito suficiente, pô, está só subindo a audiência, que bacana, Vamos lá, gente, vocês viram que eu fiquei algumas semanas fora do Facebook, não, eu não fiquei fora do Facebook porque eu quis, eu fiquei fora desde o dia 12, dia 12 desse mês eu estava, eu estava postando normal, de repente não consegui mais postar, teve um problema técnico, aí desde o dia 12 de março que eu não posto nada no Facebook, eu estava postando no Instagram e agora eu voltei, agora eu voltei para a minha alegria, hoje eu consegui acessar, hoje eu consegui acessar o Facebook e estou aqui com vocês, né? Então peço desculpa, mas eu não tive culpa nenhuma, simplesmente eu não consegui acessar, dava erro, dava erro, dava erro, dava erro e agora graças a Deus e graças ao Facebook eu consegui, reiniciei meu celular, desinstalei o aplicativo do Facebook, instalei de novo e aí agora eu estou de volta, gente, então conto com a compreensão de vocês, o que eu vou fazer? do dia 12 de março até agora, nós fizemos um monte de ação, a gente fez um monte de ação e eu não pude colocar aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a partir de hoje, mas provavelmente a partir de amanhã, colocar tudo o que foi feito do dia 12 de março até agora, então vocês vão ver amanhã que vai encher de publicação, de notificação aí, o Facebook que é a minha fanpage, né? Então por quê? Porque eu quero deixar vocês atualizados desde o dia 12 de março, o que foi feito? Eu vou pegar as publicações do Instagram e vou começar a jogar amanhã na ordem cronológica do dia 12 de março até hoje. Hoje eu postei uma ação, hoje eu postei uma ação que a gente fez, mas eu postei como teste e aí deu certo, eu fiquei todo feliz, né? Então assim, já que eu tô aqui na live, eu vou contar pra vocês como que foi a ação de hoje, nós recebemos um pedido, aparece um vídeo que eu vou postar amanhã, uma mulher narrando dois pitbulls em Piracuara e um mal conseguiu se levantar. Só que tem problema, né? Problema de pra onde encaminhar esses animais. A parte policial da delegacia, a parte de policial a gente faz, a gente faz, a gente dá voz de prisão ao tutor do animal, encaminha pra delegacia, faz o procedimento de maus tratos, isso daí a gente faz. Hoje, por exemplo, a gente não encontrou o tutor, mas aí a gente identifica e responsabiliza. O grande problema é pra onde levar esses dois pitbulls? Ainda que fossem cachorros sem raça e tal, pra onde levar? Entrei em contato com a Carla do Instituto Fica Comigo, aí a gente trocando ideia e tal, né? A gente pensou, por que não entrar em contato com o Alessandro Hidesco lá do Pitialis? Que acabou virando referência, né? No manuseio, na socialização de pitbulls, principalmente depois da Rinha de Mariporã, que é o trabalho que a gente realizou. E entrei em contato com o Alessandro, ele foi incrível. Ele chegou e falou, delegado, deixa que eu me viro pra pegar esses animais e vai lá. O importante é a qualidade de vida dos animais. Vai que eu dou um jeito de levar esses animais, de trazer esses animais pra São Paulo. Aí beleza, fiquei todo faceiro, né? Vamos pra lá. Fizemos a ação, chegando no local, a denúncia se confirmou. Então a gente viu aquela situação que a denunciante havia falado mesmo. Um animal mal conseguia se levantar, vocês viram pelo vídeo. Depois eu vou postar mais vídeos sobre isso. Gente, eu vou deixar por último pra responder as perguntas de vocês aí. Então eu vou falando, eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Pra mim é muito complexo. Então eu vou falando, vou falando e depois eu respondo as perguntas de vocês que eu tava com saudade de vocês aqui no Facebook. Então vamos lá, chegamos no local. A denúncia se confirmou. A gente foi com o Instituto Fica Comigo. Por que a gente foi com o Instituto Fica Comigo? Porque a ação de resgate de um animal, de responsabilização criminal, é uma ação complexa que envolve não apenas a delegacia. Por quê? O que adianta eu chegar no local, dar voz de prisão ao tutor, eu vou levar o animal pra onde? Pra onde que eu vou levar? Não tem lugar onde deixar na delegacia. A delegacia de polícia não tem isso, não tem espaço. Se chegar na delegacia não tem o animal prendido. Então por isso que a gente vai com alguém que se responsabiliza por esses animais. Então por isso que a gente vai com ONG, por isso que a gente vai com protetor, por isso que a gente vai com Secretaria Municipal do Meio Ambiente de determinado município. Então a gente foi com a Carla do Instituto Fica Comigo. Também a gente foi com a doutora Marcela, uma médica veterinária. Chegando no local, a situação era muito triste, muito triste mesmo. Um cachorro com os olhos dele, depois eu vou mostrar vídeos pra vocês. Os olhos muito feio, sem unha, dava pra contar as costelas ali dela. Muito triste a cena. O outro tava menos pior, não que tava bom, mas tava menos pior. Chegamos, resgatamos esses animais. Já entrei em contato com o Alessandro. Falei, Alessandro, a denúncia se confirmou e agora é contigo. Joguei o abacaxi pra ele. Nós já tínhamos dado um contato de um possível táxi dog, táxi normal e táxi pra cachorro. Ele não conhecia ninguém aqui em Curitiba que pudesse fazer isso, ou em São Paulo, porque ele acabou de operar, então ele tá um pouco debilitado, mas está se recuperando. Uma anemia muito forte. E aí, o que aconteceu? Resgatamos os animais, já entrou, já fizemos o primeiro atendimento ali e aí rumo a São Paulo. Então esses dois animais, é a primeira parceria nossa aí com Interestadual, né Alessandro? E esses animais provavelmente já estão lá em São Paulo. Daqui a pouco eu vou mandar vídeo deles, não hoje, mas amanhã eu mando vídeo deles lá em São Paulo. Então, conseguimos concluir a ocorrência no resgate do animal. O tutor nós não encontramos, mas a gente vai responsabilizar. Sim, a gente tem a casa, a gente vai descobrir quem são os tutores e responsabilizá-los perante a delegacia. Então essa foi a ocorrência, eu vou postar mais vídeos sobre ela. Outra coisa, pessoal, nesse período de pandemia, eu acabei criando um canal no YouTube. Então se vocês digitarem, delegado Matheus Laiola ali, se inscrevam ali, tem um monte de vídeo, mas muitos vídeos que não tem no Facebook, que não tem no Instagram. Então, bem legal o que eu fiz ali no YouTube. Digite lá, delegado Matheus Laiola no YouTube, no buscador do YouTube. Tem o canal, se inscreva ali e tem dezenas e dezenas de vídeos. Então, bem legal ali. Estou bem feliz que a gente voltou. Sinceramente, estava com saudade de vocês. E nesse tempo de pandemia, a gente tem diminuído um pouco nossas ações por razões óbvias, né? Por razões óbvias, mas nós não paramos. Então, eu acredito que logo, logo a gente faça mais trabalho. Mas, infelizmente, em razão dessa crise, dessa pandemia, né? Nível mundial, a gente também foi atingido por ela. E a gente tem que obedecer vários critérios aí pra gente trabalhar. Então é isso. Agora eu vou responder vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Lu, cadê seu cachorrinho? Verdade, Lu. Thor, venha! Venha! Deve estar por aí na casa, se divertindo um pouco. Gisele, Cristiane, obrigado. Acho que ele está descendo ali. Gisele, aqui em Colombo não tem autoridade que fiscalize maus tratos. Então, a gente tem atuação, Gisele, em todo o estado. Lógico que a gente não consegue dar conta de tudo. Não tem nem como. Não tem nem como. Mas, cobre as autoridades. Se tiver alguma denúncia de maus tratos, entre em contato conosco. Dentro das nossas limitações, a gente vai atender. Vou falar que a gente dá conta de tudo. Não tem como. Não tem como. Mas, pelo menos, a vontade é imensa. Oi, Cleice. Tudo bem? Obrigado. Deus te abençoe também. Pô, que bacana, gente. Abençoado, Glória. Que legal, Vânia. Tô felizão em voltar aqui. Olá, Gisele, tudo certo? Então, a ocorrência dessa foi... A ocorrência de hoje foi bem bacana. Eu tô com uma ação. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Em razão da pandemia, vocês não fazem ideia a quantidade de abandono que tá acontecendo. Se vocês não fazem ideia, se vocês não fazem ideia, a quantidade de animal comunitário que as pessoas deixam agora de alimentar, é razão do isolamento. Então, é óbvio. Aí, o que eu fiz, pessoal? Entrei em contato com o Adriano ali, com a Vanessa, da Casa do Produtor, e falei, ó, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. A gente tem que ajudar esses animais. Aí, marquei uma reunião com eles lá, mas com os dois já toparam. Eu falava, delegado, estamos à disposição de vocês. Então, primeira leva de ração. A viatura tava assim, ó, lotada, lotada, lotada de ração. Então, qual que é a nossa rotina? A gente sai uma ou duas vezes por dia. Não menos que isso. Nem um dia ainda a gente furou, né? Então, sai com ração aqui no entorno da delegacia. Tem o bairro Barreirinha, aqui na delegacia. Tem o bairro Cachoeira, do lado. E tem o Melante do Mandaré, que é do lado também. Então, a gente prepara os potes e sai alimentando esses cães. É bem legal, bem legal. Emocionante. Emocionante. Então, além disso, eu fui num atacadão, comprei um monte de bolacha e tal. Então, quando tem alguma criança, alguém que tá nesse estado, a gente já dá já alguma coisinha, alguma comida também pra essas pessoas, né? Mas aí, o que eu percebi? Eu dava ração, dava ração. O cachorro de rua ficava cheirando, ficava cheirando e fazia pouco caso. Aí eu falei assim, ah, mas tá acostumado com comida, né? Tá acostumado com comida. Aí comprei, fui num atacadão, comprei um sacão de arroz. Aí fiz aqui arroz em casa. E já... aí eu misturei. Ração com arroz. Porra, aí os cachorros se matam. Se matam, adoram, adoram, adoram. Então, recebi uma ligação do amigo meu, dono do açougue Luiz Ribeiro, aqui no Batel, em Curitiba. Falou, delegado, vem aqui, que eu vou te dar 10 quilos de carne moída e quando acabar eu dou mais, eu dou mais. A gente quer participar disso. Então, a partir da manhã, a gente vai buscar essa carne. Então, vai ter a ração, vai ter o arroz, vai ter a carne. Os cachorros vão se matar de tanto comer. E essa é a nossa rotina. Então, entrega a ração, entrega a carne, entrega arroz para esses animais. Eu vou resolver a situação da fome desses animais, mas com certeza não. Com certeza não. Não, infelizmente não. Mas pelo menos a minha parte eu faço. Ao invés de ficar sendo só no digital, na rede social. Ah, um delegado tal, tal, tal. Não, vamos fazer. Então, assim, a minha parte é... Eu saio de casa de manhã ou de tarde ou no final da tarde e saio alimentando. Eu venho, eu faço o arroz aqui em casa, eu distribuo nos potinhos, nos comedouros que a Casa do Produtor gentilmente cedeu para nós. Então, e muita ração, muita ração. Já foram diversos sacos de ração em poucos dias. Capaz, semana que vem eu ir lá incomodar os donos da Casa do Produtor pedindo para encher a viatura de ração para a gente abastecer, para a gente fornecer para esses cães comunitários de novo. Então, a gente tem feito sim, além de alguns resgates pontuais como de hoje, a gente tem diariamente, final de semana, sábado, domingo, diariamente a gente tem saído aqui e alimentado os cães no entorno. Leila, Leila, é verdade. Só ração, meu Deus do céu, eles ficavam cheirando, cheirando, cheirando e não comiam. Ou comiam com uma má vontade, assim, sabe? Agora com o arroz já estão comendo desesperados. E a hora que eu colocar a carne, então, misericórdia. Eles vão se matar de tanto comer. Vamos lá. Obrigado, Maria. Deus abençoe. A Tarim Jorge, campanha anti-acumulador. Isso é uma doença e é muito sério, realmente é. Então, a questão de acumulador é uma questão de saúde pública, não envolve só a delegacia. Olha o meu cachorro aqui aparecendo. E aí, Thor? Quer aparecer na live? Hein? Olha lá, ele é todo metido. Hein? O que você está fazendo aí? O engraçado é que ele para aqui. Ele sempre para lá. Vai descer, Jaquim, me incomodar. Eu estava falando sobre acumulador. É muito sério, muito sério isso. A gente tem alguns casos de acumuladores aqui. Tem um, que se eu não me engano, não sei se é Matheus Leme, no Alto da 15, aqui em Curitiba, que a gente já fez já a nossa parte da polícia. Mas tem a questão de retirar os animais. Eles estão sendo retirados pelo município aos poucos. Mas é uma questão muito complexa, né? Eles gostam muito de fubá. Tá, mas o... Ribás, pouca ribas. Eu não sei fazer fubá. Eu não sei fazer fubá, então o arrozinho já está bom, já, eu acho. Então, Arícia, eu estava conversando com o Bruno sobre isso, com o Bruno ali de São Paulo, o Bruno Lima, né? O grande problema aqui eu tinha conversado com a Casa do Produtor. A Casa do Produtor falou, ó, deixa que a gente faz o comedouro e bebedouro, mas tem uma questão de licença, da autorização do poder público para colocar no local ali. E eu acho que, em razão da pandemia, iria demorar muito uma autorização do poder público para a gente colocar o comedouro e o bebedouro nos moldes que o Bruno Lima fez. Então, o que eu falei? Não, esses animais não podem esperar, né? Ao invés da gente protocolar e aquela burocracia, eu falei, quer saber? Eu vou pegar o carro e eu vou sair alimentando ali diariamente os animais que eu acredito que seja mais eficaz, mais rápido, né? A ideia do Bruno Lima é sensacional, mas a gente acabou optando de fazer de maneira diferente. Fátima, acho que a gente poderia fazer um mutirão para te ajudar. Seria ótimo, Fátima. Seria ótimo. Cada pessoa pegar um bairro ou pegar uma rua ali seria fantástico. Então, quanto mais pessoas ajudarem, com certeza é melhor, né? Mas tem que tomar cuidado com o isolamento. A gente sai com máscara, com luva, tudo e outras. Eu sou servidor da segurança pública, então eu sou obrigado a trabalhar. Assim como funcionário da saúde. Agora, vocês que não fazem parte da saúde, servidores da saúde nem de segurança pública tem que ficar em isolamento senão a tendência é virar uma catástrofe isso. Vamos lá. Oi, Tânia. Tem 11 tratos de 4 de rua. Amém, Tânia. Que bacana. Que legal. É, Tarim. É isso mesmo. Matheus Leme e Alto da 15. É isso mesmo. Tarim, acho que é Tarim que fala, né? A parte criminal a gente já fez. Então, assim, o trabalho da delegacia a gente já fez com o acumulador nesse caso. Porém, existe a questão de retirar os animais e o poder público municipal tem feito isso aos poucos. Por quê? Porque não é de uma hora para outra que você consegue retirar 200, 300 animais. Então, isso daí é bem complexo e a gente está tentando resolver. Meus cachorros são de rua. Em Colombo está lotado de cachorro de rua. Então, Suelen, na verdade, no Brasil inteiro, né? Não é uma infelicidade apenas de Colombo. Isso daí é no Brasil inteiro, infelizmente. o que a gente, eu, pessoa física, eu saio daqui, tenho a Delegacia do Meio Ambiente que é o Parque da Barreirinha, vou no Parque da Barreirinha, vou no Cachoeira e vou para o Almirante de Tamandaré. Por quê? Porque é mais próximo. Então, não tem lógica eu ir para Colombo, por exemplo, sendo que aqui do lado é o Almirante de Tamandaré ou Cachoeira ou Barreirinha ou qualquer bairro, né? Tem dezenas e dezenas e dezenas. Então, mas eu acho que a gente tinha que realmente fazer um mutirão. Se vocês não podem ir porque vocês estão em isolamento que vai lá e compra, ó, tem um saco de ração na loja X. Vamos lá buscar. A gente dá um jeito de buscar. A gente dá um jeito de buscar. Então, é isso. Helena, Portugal. Nossa, Helena, pense numa vontade que eu tenho de conhecer Portugal. Eu conheço alguns países da Europa, mas Portugal não. E a minha segunda profissão é sommelier de vinhos, né? Então, assim, Portugal, Alentejo, Douro, não vejo a hora de ir. Mas é isso, pessoal. Mas o fubá, eles podem esperar pelo nariz. Estão falando de fubá aqui. Vamos lá. Pô, bastante gente. Bastante gente. Olha lá. Tarim. Os animais vivem em gaiolas, literalmente empilhados. Não dá para fazer uma campanha. Tarim, quem é responsável por receber esses animais, por retirar esses animais dessa acumuladora que você está falando, está sendo o pessoal da rede de proteção animal da feitura de Curitiba. Então, entre em contato com eles e veja o que pode ser feito. O que pode ser feito. Então, do ponto de vista da delegacia, a gente sabe que, ou eu sei que, o pessoal da RPA aqui da prefeitura de Curitiba tem trabalhado para isso. Então, ao invés de passar para mim essa demanda, muito melhor passar essa demanda para a RPA da prefeitura de Curitiba, que eu sei que estão fazendo, mas se tiver pessoas voluntárias que possam ajudar, muito melhor, né? A Tânia, precisamos de vocês. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. eu estava com saudade. Amanhã, eu vou postar um monte de vídeo, de foto que eu deixei de postar. Então, assim, não deixem de me seguir porque eu vou postar, sei lá, uns 20, 30, vou postar uns 20, 30 publicações amanhã, mas é porque eu quero deixar vocês atualizados com relação a isso. E, ó, reitero, vão lá no Facebook, no YouTube, no YouTube. Delegado Matheus Vaiola, se inscreva lá, tem um monte de vídeo legal, um monte de vídeo nerd da Rinha de Mairi Porã, das lives, de entrevista, tem bastante coisa legal, tá bom? Uma boa noite, um abraço para vocês, um beijo para vocês e fiquem com Deus.